Agora me responde uma coisa, quem você acha que sustenta tudo isso? É, e custa caro, muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais, os policianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem chovelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília e que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente. O sistema é foda, mas nós quem pagamos. Então podemos demiti-los. Vamos às ruas e vamos lotar Brasília.